Coletivo no Ninho do Urubu e nada de Negueba e Tomás. Os dois jogadores titulares absolutos nas últimas partidas treinaram separados do grupo e nem para o time reserva foram selecionados pelo técnico Dorival Júnior. O atacante Wagner Love já viveu uma situação semelhante e por isso compreende a fase dos jovens atletas. Eu já passei por isso, eles vão passar, estão passando essa situação agora, sai e vai da confiança. Eles vão treinar e a partir do momento que eles pegarem confiança, com certeza eles vão voltar a jogar e vão ter uma bela carreira porque eles têm muita qualidade para isso. Sem muita opção no banco, o treinador teve que recorrer aos jogadores mais jovens, revelados no próprio clube para suprir as necessidades da equipe. Mas os erros dentro de campo e o desempenho não esperado levaram o comandante a tomar essa decisão, o que não significa que os meninos não jogarão mais no time titular. Eles podem retornar à equipe principal quando melhorarem de rendimento. Dorival terá trabalho agora para escolher quem serão os substitutos de Tomás e Negueba, que poderão ser utilizados mais na frente. Na verdade, na época também que eu subia era bastante garoto, e o Palmeiras não ia contratar ninguém também porque não tinha como contratar ninguém. é mais ou menos a mesma situação, a mesma história. E era eu, era o seu, era o Diego Souza, que estava no Japão, que jogou comigo na época, Edmilson, Anselmo, Francis. E era tudo a gente que tinha acabado de subir do Júnior também, tínhamos sido campeões do Campeonato Paulista, Taça BH, só chegamos na final da Taça São Paulo e não fomos campeões. A pressão da gente era muito grande e a gente tinha que chegar e resolver. Só que também não conseguimos resolver no início. Mas depois sim, conseguimos ganhar uma confiança, conseguimos ganhar o apoio da torcida, a diretoria nos apoiou e foi onde nós conseguimos chegar. Então, acho que todo mundo está esperando também que a garotada chegue aqui do Flamengo e resolva. Porque eles têm qualidade para isso, eles foram campeões nas categorias de base. No profissional é diferente? É diferente. Só que a gente acredita no potencial deles e eu tenho certeza que o Tomás, o Negeba, que nós estamos jogando hoje, vai ajudar a gente na frente. Então, vamos lá, gente.